Bem-vindos ao canal Procopio Ai porcaria, eu tô atrasado Bem-vinda a essa escola, por favor aceite essa rosa Caramba, ele é tão gato Obrigada senhor Se me der licença, vou receber os outros calouros Ok, até mais tarde Hora de começar a aumentar minha reputação Ei, você é... Era só o que me faltava Levanta cara, sai de cima O que é que você tá olhando? Eu sou tão bonito assim que você tá com inveja? Claro que não, ô imbecil Eu só lamento que você teve a oportunidade de deixar essa escola Mas mesmo assim você ainda decidiu voltar pra mais um ano Eu vou te destruir esse ano como sempre E me tornar o novo presidente do conselho estudantil Não se eu estiver aqui pra te destruir primeiro Quero saber É melhor você não me subestimar Cala a boca Se continuarem assim, as pessoas vão entender errado Vocês parecem um casal O que você disse? Eu só estou trazendo os fatos Nós não somos um casal Ele é meu rival Eu acho que isso é um casal Vamos, é uma perda de tempo eu ficar aqui. Acho que esse ano será igual ao ano passado. O que foi? Por que você disse aquilo? Você sabe que eu odeio aquele cara. Eu só tava brincando, cara. Esquece isso. Deixa isso pra lá. Tô feliz de te ver de novo. Sim, eu também. Então, você já sabe em qual classe você tá esse ano? Ainda não. Eu preciso pegar minha grade hoje antes das aulas. Então somos dois. Vamos lá passar juntos. Demorou. Você fez algum interessante nas férias? Eu fiquei dia e noite assistindo a One Piece. Nossa, mas tá uma galera aqui. Pois é, mas logo fica vazio quando as aulas começarem, sabe? Vamos ver se a gente fica junto esse ano. Eu espero que não. Você fez a maior bagunça e sempre sobra pra mim. Se eu quiser ganhar a próxima eleição, eu não posso ficar perto de você durante a aula. Então é assim que você trata seu melhor amigo? É por isso que você não tem muitos amigos. Parece que o seu desejo se tornou realidade. Pela primeira vez, não vamos estudar juntos. Eu não tava falando sério. Bom, eu tenho que ir. Te vejo no almoço, Luke. Acho melhor eu ir também. Eu não posso me atrasar. É um prazer em conhecê-los. Eu seria a professora de vocês até o final do semestre. Ai, me desculpa pelo atraso. Calma, garoto. Você é o novo aluno? Não, senhora. Eu apenas me perdi. Hum? Me desculpa pelo atraso, professora. Ninguém ensinou vocês a bater antes de entrar, não? Me desculpa. Vocês dois estão atrasados. Eu espero que isso não aconteça novamente. Na próxima, vocês não entram. E isso não serve só pra eles. Serve pra todos que chegarem atrasados na minha aula. Agora podem sentar. Como eu estava dizendo... Eu acho que teve algum engano. Só tem essas carteiras vazias. Estão muito próximas uma da outra, na minha opinião. Professora, tem mais alguma outra carteira livre? Você é cego? Tem dois lugares atrás de você, criança. Essa escola não é tão rica pra ter cadeiras extras ou grandes salas. Todo aluno tem direito a uma cadeira. Como vocês chegaram atrasados, essas foram as que sobraram. E eu não permito que vocês tirem elas daí. E então, se não gostaram, vocês podem sair da minha aula e ir pra detenção. Até porque os dois estão interrompendo a minha aula. Peraí, você tá me dizendo que eu vou ter que ficar do lado desse imbecil o ano todo? Mas nem por nada nesse... Cala a boca se não quiser se meter em problemas no nosso primeiro dia. Só aceita. Nos desculpe novamente, senhorita. Nós vamos nos sentar. Eu acho bom mesmo. Depois de todos esses slides, quem pode me dizer o que é o enredo de uma história? O enredo é a sequência de eventos onde cada um afeta o próximo através do princípio de causa e efeito. Está correto. Mas na próxima eu só quero que uma pessoa fale de cada vez. O próximo. O que é um conflito de uma história? Conflito é uma série de eventos ou problemas que criam desafios na história. Ela disse um de cada vez. Então cala essa boca, eu vou responder primeiro. Sem chance. Você pode tentar responder depois de mim. Ok. O que é clima? É o ponto mais alto de tensão e drama. Você pode só calar a boca e para de me imitar. Te digo mesmo. Pare de tentar parecer mais inteligente do que eu. Eu sou muito mais inteligente que você. O que você disse? Só se for nos seus sonhos, idiota. Você vai me pagar por ter feito isso. Parem de brigar. Vão para a detenção agora. O que você está fazendo? Estou conversando com uma garota que eu conheci no intervalo. O que? Espera, você tem namorada? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ela não é minha namorada. É só uma garota. Como se eu acreditasse. Vai, deixa eu ver. É, o que é que está acontecendo aqui? Nada, não. Está precisando de algo, Akira? Na verdade, eu estava procurando por você, Luke. Você pode me ajudar com algumas coisas? Claro, senhorita presidente. Ah, você não precisa ser tão formal. Pode me chamar de Akira apenas. Claro. Bem, essas foram as últimas caixas que estavam lá fora. Ah, sim. Obrigada, Luke. Bem, se isso for tudo, eu vou indo agora, tá? Tem uma coisa me entregando. O que aconteceu com o seu rosto? Ai, não me lembra disso. Foi o Félix. Aquele imbecil começou uma briga comigo. Ai, vocês ainda não pararam com essa inimizade e rivalidade sem noção? Tem chance disso acabar. Ele está sempre tentando tirar notas melhores que as minhas. E consegue a atenção de todo mundo. Eu não posso deixar que de alguma forma ele seja melhor que eu. Ele realmente me irrita. Eu entendo você. Enfim, quer saber de alguma coisa interessante que eu li um dos meus livros? Ah, ok. Vai em frente. Normalmente, as pessoas opostas se atraem. Então, se vocês conversarem um pouco e tentarem se entender, vocês podem se tornar amigos. O quê? Não tem a menor chance no mundo disso acontecer. Amigos? Sem chance nenhuma. Me desculpa. Eu não tinha intenção de te enfurecer. Tá tudo bem. Só não fala mais dele, tá? Ok, eu não vou. Você planeja participar da próxima eleição? Sim, eu quero me tornar o próximo presidente. Ora, ora. Você já está começando mal. Se você realmente quiser vencer, você tem que ser responsável. E você está tomando a pior decisão. Ser presidente não é tão divertido como todos pensam. Mas além disso, se você precisar de ajuda, você pode sempre vir até mim. E podemos conversar, Luke. Obrigado pela ajuda, Akira. Ah, eu adoraria continuar conversando. Mas eu tenho coisas pra fazer. Tudo bem. Eu também preciso voltar pra aula. O intervalo já deve acabar. Te vejo amanhã, Luke. Eu queria pegar algo pra comer antes de voltar pra aula. Que horas são? O intervalo acabou faz 10 minutos. Eu estou atrasado de novo. E é assim que você tem dois no seu resultado final. Alguém pode me dizer a resposta da próxima equação? A porta estará aberta. Pode entrar. Qual é a desculpa dessa vez? Se perdeu de novo? Eu perdi a noção do tempo. Ah, sério? Você vai ficar até depois da aula pra copiar o que você perdeu, ok? Sim, senhora. Eu estou sendo legal porque é o primeiro dia de aula. Mas não pense que amanhã eu serei assim. Agora vá se sentar. Turma, vocês podem ir. Eu vejo vocês amanhã. Ele dormiu a aula toda. Eu devia acordar ele e dizer que a gente pode ir. Pera, o que eu estou falando? Eu não ligo pra isso. Não importa. Olha só. Ele está dormindo? Acho que sim, desde o início da aula, senhora. Você deveria ligar pros pais dele por causa desse comportamento desrespeitoso dele. Félix, eu não sei seu segundo nome. Acorda agora. O que houve? Você ainda pergunta? Você usa minha sala como se fosse seu quarto. Ah, me desculpa. Não vai acontecer de novo. Vocês dois, comecem a escrever a tarefa de hoje. Vocês não vão sair daqui até terminar tudo. Eu vou falar com os pais de vocês sobre a situação. Vocês têm duas horas antes da escola fechar. Eu venho depois pra checar as anotações de vocês. Fica na sua. Eu não acredito que eu tenho que ficar mais tempo com você. Não se preocupa. Você não é o único que não está feliz com isso. Vamos fazer assim. Cada um no seu canto faz sua parte sozinho e sem falar comigo. Tá bom. Quando eu me tornar o próximo presidente, eu trarei a admiração e darei toda a atenção que essa escola merece. Pera, presidente. Você está sonhando acordado? Eu não vou permitir que você me derrote nessa eleição ou em mais nada. Não consegue admitir que sou melhor que você? E que sou capaz de te derrotar? De jeito nenhum. Eu confio nas minhas habilidades e eu sei que eu vou ganhar. E que tipo de habilidades que você tem? Porque eu deveria contar ao meu rival meus segredos. É só uma mentira que você criou. Para a sua informação, eu vou ganhar. E como? Eu tenho meus contatos com algumas pessoas e o resto não é da sua conta. Bem, eu tenho aqui informações bem úteis. Eu também irei usar minhas habilidades para conquistar alguns alunos. Afinal, para se tornar presidente, você não precisa apenas ter boas notas, mas também a aceitação dos estudantes. Olá! Vocês preferem filme de romance ou filme de super-herói? Comenta aí que eu vou deixar o coração. Você não vai ficar brava por eu ter pego detenção e ficar o depois da aula hoje, né? Bom, como vocês devem ter notado, eu não sou totalmente humano. Deixa eu contar um pouco mais sobre mim. Eu sou o Luke e eu tenho 16 anos. Eu venho de um mundo paralelo onde criaturas místicas e animais humanos existem. Antes de eu nascer, meu pai traiu nossa nação e se uniu ao reino inimigo, deixando minha mãe para trás, sofrendo. Enfim, depois daquilo, uma amiga próxima da minha mãe nos recomendou encontrar outro lugar para que a gente possa viver em paz. E é onde eu estou agora, no mundo humano. Nós escondemos nossas identidades enquanto nos misturamos com os humanos. É assim que conseguimos sobreviver. Hoje ainda é o segundo dia. Como a professora espera que a gente faça um projeto em dois dias? Ai, eu não sei. De qualquer forma, a gente se vê depois da aula. Sim, aí decidimos o que fazer. Então é isso, eu vou indo. Te vejo mais tarde, Jaden. E desde quando você é popular com as garotas? Esse ano eu fui abençoado com esse talento. Aham, muito engraçado. Você ficou sabendo do anúncio que eles postaram na página da escola? Anúncio? Eu estou surpreso que você não viu. Afinal, tem a ver com a eleição do próximo presidente. Então, o que dizia na postagem? Eles estão planejando iniciar as votações mais cedo esse ano. Finalmente. Seria bom se eles fizessem isso no começo do ano. Dessa forma, a pessoa escolhida pode se tornar presidente logo no primeiro semestre. É verdade. Qual o problema? Você não parece estar gostando da ideia deles mudarem isso. Pra mim, tanto faz. Eu não tô nem aí pra essas coisas. Eu só não sei por que você tá tão obcecado em se tornar o presidente. O cargo de vice-presidente ou tesoureiro não é bom o suficiente? Eu não tô obcecado. Eu só acho que seria interessante e divertido. O Félix vai competir também. E você não quer que ele vença. Esse é um dos motivos, né? É isso aí. Sem chance que eu vou deixar aquele imbecil se tornar presidente. Falando mal das pessoas pelas costas. E o que você vai fazer a respeito, hein? Eu não. Eu sou muito educado. É um dos atributos que um presidente deve ter. Por que você não vai cuidar da sua vida? Ah, porque é bem melhor te irritar, Luke. Esse ano você não terá tanta sorte. E eu sei disso, porque posso sentir. Você pode sentir? É sério? Você pode rir o quanto quiser. Apenas espera. O momento vai chegar. Ai, que idiota. Ele tá tão confiante que vai me derrotar. Ah, apenas divirtam vocês dois. Eu vou estar te apoiando, Luke. Obrigado. É por isso que você é o meu melhor amigo. Entretanto, tem uma condição. Se você se tornar o próximo presidente, você tem que fazer os exames desaparecerem. Mesmo se eu quisesse, não teria a menor chance disso se tornar possível. Nem o diretor tem esse tipo de poder. Meu Deus, as aulas a gente esqueceu completamente. Parece divertido. Eu vou dar o meu melhor pra participar dessa eleição. Muito obrigada pela sua ajuda, senhorita presidente. Foi muito bom falar com você, mas eu preciso ir. Ah, tá tudo bem. Se você decidir que quer participar, você pode me trazer os papéis com a sua inscrição. Você pode entregar a mim ou a qualquer outro membro do conselho estudantil. Ok. Ah, oi, Akira. Ah, oi, Luke. E aí? O Jayden me contou sobre a postagem. Ah, antes de tudo, eu tenho uma coisa pra te dar. Esse papel é pra quê? São as informações básicas sobre a eleição. Eu tenho certeza que você vai concorrer pra posição de presidente. Então certifique-se de fazer a sua inscrição. Muito obrigado. Eu também posso ter um desse? Ah, você pode sim. Obrigado. Se você quiser se eleger, assine esse papel e entregue amanhã a algum membro do conselho estudantil. Se não trouxer o papel amanhã, é fim de jogo pra você. Tá preocupado comigo? Que fofo isso vindo de você. Você entendeu errado. Quer dizer, se você esquecer, vai ser ótimo. Eu teria uma pessoa a menos pra competir. Eu não vou perder essa competição de forma alguma. Especialmente com você nela. Te digo o mesmo, meu rival. Você não pode simplesmente falhar agora porque eu preciso ver a sua cara quando eu me tornar presidente. É, eu desejo boa sorte pra vocês dois, então. Tchau, tchau. Na primeira reunião com todos os candidatos e amanhã depois da aula. Que rápido. Ah, não tá mais confiante reconsiderando as suas qualidades que te fariam vencer? Claro que eu tô. Tenho certeza que você vai perder esse ano. Acho que eu já conversei o suficiente com você hoje. Passar bem. Ei, pra que isso? Certo, te vejo logo. Meu filho deve chegar daqui a pouco. Tá bom, ela vai te esperar. Você tá mais arrumada que o normal. Lembra que eu te contei quando eu tive você? Seu pai nos deixou. Mas uma das minhas amigas me ajudou? Ela era a única que eu podia confiar. E foi ela que me recomendou viver nesse universo. Ela tá se mudando pra cá. E decidimos nos encontrar hoje pra sair pra jantar. Você pode se trocar? Eu posso ficar em casa. Amanhã começam as eleições e eu quero descansar e estudar um pouco. Mas eu não quero te deixar sozinho. Vamos, filho. Eu também quero que você a conheça. Mãe, se ela tá se mudando pra cá, eu vou ter várias oportunidades pra conhecer ela. Então deixa pra próxima. Já que vocês vão se encontrar depois de anos é algo muito importante pra você. então só vai e se divirta sem mim. Na próxima eu vou. Use esse tempo pra esquecer dos problemas e se divirta. Você só precisava dizer que não queria me acompanhar. Mas tudo bem. E eu vou voltar à tarde. Boa sorte com seus estudos. Mas não demore pra ir pra cama, tá? E não se esqueça de tomar o seu remédio pra controlar o seu ciclo estral. E coma alguma coisa. Não se preocupa. Eu vou ficar bem, tá? Só vai. Ok. Não receba estranhos aqui e não vai pra nenhuma festa. Não destrua a casa, hein? Tá bom. Eu já entendi. Você já pode ir. Ai, tá bom. Nossa. Meu ciclo deve estar próximo esse mês. Tomara que não comece em algum dia inconveniente. Agora eu vou estudar e preciso dar o meu melhor pra derrotar o Félix e me tornar o próximo presidente. Oi, galera! Obrigada por virem aqui hoje. Como posso ver, tem muitos alunos que querem participar esse ano. Mas é claro que no final apenas cinco de vocês poderão ocupar os cinco principais cargos no conselho estudantil. Enfim, antes de começar a explicar como será a eleição esse ano, irei me apresentar. Eu sou a Brianna, vice-presidente. Normalmente, nas eleições, nós entrevistamos o aluno candidato e vocês têm que desenvolver um projeto para ganhar votos. Mas esse ano haverá algumas mudanças. Terão três testes que vocês precisam passar. Eles dependem para qual posição vocês estão competindo. Primeiro teste, Redação, usado para avaliar o quanto o aluno sabe sobre qualquer assunto. Segundo teste, Votação, os candidatos devem atrair os alunos de alguma forma justa para votarem neles. Quanto maior a quantidade de votos, maior a sua chance de vencer. Terceiro teste, Ajuda comunitária, Os estudantes serão divididos em duplas e precisam vender biscoitos para pessoas fora da escola. Isso vai ajudar a melhorar a comunicação, pensar nos outros e a trabalhar como um time com o inimigo. A tarefa da redação acontecerá em duas horas. Candidatos que querem participar se direcionarão para a sala escolhida que será enviada a vocês por e-mail em uma hora. Aqueles que quiserem desistir podem ir embora. A biblioteca e a cafeteria estarão abertas para aqueles que quiserem esperar na escola. Boa sorte a todos! Eu só tenho duas horas, eu não esperava por isso. Acho melhor revisar. Tá estudando? Opa, o que você pensa que você está fazendo, Félix? Calma, eu só queria saber qual livro que você estava lendo. Eu só estava quieto na minha estudando. Por que você está me incomodando? Eu odeio ser ignorado. Então você fez isso só para ter a minha atenção? Se não tem mais nada para falar, pode me devolver. Por quê? Por que você precisa estudar? Sim, agora me devolve o livro. Você quer isso? Se você quer tanto, vem pegar. Você é um imbecil, me devolve! Félix, me devolve! Te peguei. Agora me devolve, eu não quero começar uma briga. Ah, isso machuca. Também machucou quando você pulou em cima de mim. Você mereceu. Ah, isso só foi por pouco. Ah, isso doeu. Vocês dois na minha sala agora! Sim, senhor. Olha só o que você fez, seu mané. Vocês sequer tem ideia do que fizeram? Olha, me desculpa, diretora, não era a nossa intenção machucar a presidente ou qualquer outra pessoa. Bom, se isso é mesmo verdade, então por que você jogou o livro? Eu posso saber? Espera, você entendeu errado. Na verdade, o livro é meu, mas o Félix que jogou. É verdade isso, Félix? Não, senhora. Ele está inventando. Como é? Você está mentindo! Deixa eu refazer a pergunta. Por que vocês dois estavam brigando? Ele pegou meu livro e começou a correr. Eu só queria de volta. entendi. Mas vocês consideram isso um comportamento apropriado? Especialmente para alguém que está tentando uma posição no conselho estudantil? Não. Ótimo. Agora vocês podem ir para casa refletir sobre isso. E o exame de redação? Não precisamos de candidatos que não demonstrem responsabilidade e segurança. Vocês dois estão fora. Espera! Fico feliz que esteja bem. Eu estava prestes a mandar esses dois para casa. Não precisa fazer isso. Foi só um livro. Mas eles estavam brigando. Não é algo exemplar. Eu não acho que eles tenham potencial. É, você está certa. Mas eu acredito que eles estejam arrependidos. Além disso, eu acredito que eles possam trazer prosperidade e boas coisas para a nossa escola. Então, por favor, permita que eles continuem na eleição. Bom, se você faz tanta questão, acho que não serei contra. No entanto, eles devem sofrer as consequências. Sim, senhora. Obrigado pela ajuda, Kira. Depois do teste, me encontrem na minha sala. Vocês vão ajudar a limpar a escola. Ah, eles aceitam. Vocês dois podem... Dêem um abraço antes de... Um abraço? Isso mesmo. Isso vai mostrar que estão mesmo arrependidos. E quanto mais íntimos vocês forem, melhor será a harmonia e paz entre vocês. É, eu acho que isso é impossível. Eles se odeiam demais. Eles são rivais. Ela tá certa. Nós somos rivais. Sem chance da gente fazer isso. Façam. Ou não poderão participar da eleição. Vocês que decidem. Luke, abraça o Félix de volta. Bom trabalho. Vocês podem ir agora. Boa sorte. Isso é ridículo. Totalmente ridículo. Sem mais delongas, eu vou explicar suas tarefas. Aliás, me chamo Anya. Posso saber o nome de vocês? Eu sou o Luke. Félix. Adorei os nomes. Ok, vocês precisam limpar o segundo andar. Basicamente a sala de ciências e a biblioteca, tá bom? Posso contar com vocês? Vamos deixar tudo brilhando. Isso é ótimo. Cuidado, não vai quebrar nada. Isso pode ser perigoso. Você não tem que se preocupar com isso. Eu não vou quebrar nada. Seu idiota. Desculpa. Você podia ter matado nós dois. Por que você tá rindo? O seu cabelo. O seu não tá melhor, seu babaca. Vai demorar muito? Anya tá procurando a gente. Relaxa, eu tô quase acabando. Opa, não encosta em mim. Eu só tava te ajudando. Você deveria ser mais grato. Eu nunca pedi ajuda. Só anda logo. Aí, só sou eu ou tá ficando quente aqui? Do que você tá falando? Tá gelado aqui. Porcaria, tinha que acontecer logo agora. Eu tô indo. Pra que isso? Vai na frente, eu te encontro depois. Sua voz tá estranha. Tá tudo bem? Eu tô bem, tá? Só sai daqui. Tem certeza? Para de se preocupar comigo, é irritante. Eu não tô preocupado. Tô indo. Eu só vou esperar um pouco até ele ir embora e aí eu pego o meu remédio. Essa foi por pouco. Eu não tô ouvindo nada, acho que já é seguro sair daqui. Finalmente você saiu. Eu falei pra você ir! Eu tô alucinando? Eu... Isso é real? Eu posso explicar. Meninos, vocês estão aí? Por favor, Félix, não conta pra ela e nem abre a porta agora. Por que não? É sério, ninguém pode me ver assim. E eu com isso? Eu não sou obrigado a ajudar o meu inimigo. Eu faço qualquer coisa, então por favor! Qualquer coisa você disse? Sim, isso mesmo. Tudo bem, então. Essa é a minha chance de fazer ele desistir da eleição. Ah, mas aí seria muito chato. Eu quero me divertir também. Ok, eu não vou contar o seu segredo pra ninguém. Tá, vamos achar um jeito de sair daqui. Aliás, o que tá acontecendo com você? Afinal, deve ter um motivo. Você nunca mostrou esse seu lado. Eu tô no cio. Espera, o quê? Eu explico depois. A gente precisa dar o fora daqui. Eu preciso do meu remédio. Seu idiota, eu já tô com um suor infernal e você me faz vestir um casaco. Eu tô tentando te ajudar a esconder as orelhas. Tenta esconder a sua cauda. Eu não consigo. Tá. Fica aqui até eu dizer que é seguro sair. Ai, que droga. Depois disso, a minha vida acabou. Me desculpa pela explosão mais cedo. Nós vamos sofrer de novo as consequências. Tá tudo bem. Eu só vim aqui pra ver se tá tudo bem. Sim, estamos bem. Ok, vocês já podem ir pra casa, tá bom? Eu limpo a bagunça que fizeram. Você pode descansar. A gente cuida disso. Você tem certeza disso? Claro, senhorita Ania. Tudo bem, me chamem quando terminarem. Luke, você pode sair agora. Vamos pegar esse remédio que você falou. Depois, temos que limpar a bagunça que você fez. Ai, você é burro. O meu remédio só vai evitar que piore. Não vai fazer parar. Eu preciso ir pra casa. Mas eu já falei pra Ania que limparíamos. Eu não posso voltar atrás e dizer que não. Eu nunca concordei com isso. Ai! Oh, Luke, tua mãe vai demorar muito? Ela já tá chegando. Ele tá bem? Como você espera que eu saiba disso? Me desculpa. Eu cuido dele. Muito obrigada. Obrigada por trazer meu filho em segurança. Posso saber qual é a sua relação com ele? Somos colegas de classe. Ah, então vocês são amigos. Não, nós não somos amigos. Ok, eu entendi. Você pode conversar comigo? Me desculpa, senhora, mas já tá bem tarde. Eu realmente preciso ir pra casa. Oh, tudo bem. Podemos conversar no outro dia. Como você se chama? Félix. Félix, eu sei que ficou confuso quando vi a verdadeira identidade do meu filho. É muito difícil pra nós misturarmos com a sua espécie. Você pode, por favor, guardar a segreda? Claro que sim, senhora. Depois de anos tentando ser melhor que o Luke, eu finalmente consegui uma oportunidade de destruí-lo. Tem certeza que você tá bem o suficiente pra ir pra escola? Sim, mãe. Meu cio já passou. Você deveria falar com aquele garoto pra convencê-lo de não contar o seu segredo. Você precisa fazer algo a respeito. É muito perigoso se ele contar aos outros sobre nós. Não precisa se preocupar, mãe. Eu prometo que vai ficar tudo bem. Luke! Ai, o que você quer? Parabéns, cara. Parabéns? Você não viu o papel no corredor com os resultados do exame de redação? Não. Qual o sentido de participar das eleições se você não se importa? Calma, cara. Eu acabei de chegar, eu nem tive tempo de olhar isso. Entendi. Vamos lá. Dá uma olhada nos resultados. Eu fiquei em primeiro lugar com pontuação de 98%. Bom trabalho, Luke. o que acha da gente comemorar depois da aula? Quando é que ele foi embora? O que você quer? Eu quero falar sobre o que aconteceu ontem. Eu não faço ideia do que você está falando. Não se faça de idiota. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Olha, a gente pode falar disso outra hora. As aulas já vão começar. Não, esquece as aulas. Eu não vou deixar você sair dessa sala. Ah, e como você pretende me manter aqui? Eu tranquei a porta. Ah, e daí? Tenho certeza que alguém vai vir aqui. E além disso, as pessoas vão passar pelo corredor, então eu posso pedir ajuda. Ninguém usa essa sala. E como você disse, as aulas vão começar logo, então não vai ter nenhum aluno andando por aqui. Basicamente, só os professores passariam por aqui. E se você gritar, a gente pode ficar encrencado. Agora pare de evitar e vamos conversar. Tá bom. O que você quer perguntar? Primeiramente, eu quero saber quem você é. Eu só sou metade humano, metade animal. E nesse momento, eu estou vivendo nesse mundo. Neste mundo? então você está falando que existem outros? Sim, isso mesmo. Por que você está nesse mundo e não no seu? Isso aí é pessoal. Tá, eu não vou te forçar. De qualquer forma, não é do meu interesse. Vamos pular a parte do interrogatório e ir direto ao ponto. Você disse que estaria disposto a fazer qualquer coisa se eu guardasse o seu segredo. Sim, mas isso não importa mais. Até porque ninguém ia acreditar em você se você contasse. Eu sabia que ia dizer isso. É por isso que eu tirei uma foto sua. Pera, isso é invasão de privacidade. E daí? Eu tinha que ter como provar ou você voltaria atrás do nosso combinado. Ai, seu filho da... Seu idiota, sai de cima de mim! Brigar não vai adiantar nada. Eu te odeio muito. Só diz logo o que você quer pra guardar meu segredo. Deixa eu adivinhar, você quer que eu abandone a eleição e te deixe ganhar? Não, isso não seria divertido. eu quero ver mais do seu desespero. E então? Eu quero que você me obedeça, meu querido inimigo. De... De obedecer? Isso mesmo. Quero que você basicamente faça tudo o que eu mandar. Você só pode estar brincando comigo, sem chance. Você não tem opção. Eu posso expor a foto se preferir. Isso aí é chantagem. Bom, sim. Eu não posso perder essa chance. Ok, mas você vai pagar pelo que está fazendo comigo. Agora me solta! Indo pra sua casa? Sim, a aula acabou. O que você esperava? Liga pra sua mãe e diz que vai passar a noite na casa de um colega de classe. Eu quê? Mas eu não vou. Só faz o que eu tô mandando. Tá! Feliz agora? Sim, agora nós vamos pra minha casa. O que você tá tramando, hein? Irmão, você tá de volta! É... Você trouxe um amigo? Ele não é meu amigo. É apenas um colega de classe. Muito prazer em te conhecer. Eu sou a irmã mais nova do Félix. Amy, se precisar de alguma coisa pode falar comigo. Obrigado, eu me chamo Luke. Você é muito educada. Ah, sim. A minha mãe me ensinou. Ah, disse que eu tenho que ser gentil pra conseguir os caras ricos. Aí eu pego o dinheiro deles. Gente, eu tava só brincando, não olha pra mim desse jeito. Mas assim, por algum acaso você é rico? Para com isso, tá deixando ele desconfortável. Nós vamos pro meu quarto. Não vem atrás e não conta pra mamãe sobre ele. E o que que eu ganho com isso? Eu aceito dinheiro. Ei! Me obedece ou eu conto pra mamãe sobre aquela prova de matemática que você colou. Mesmo assim, ainda fraudou as notas. Claro, meu irmãozão favorito. Você pode contar comigo. Eu me sinto desconfortável com essas roupas. Por quê? Não são do seu tamanho? Não é por causa disso, é porque são as suas roupas. Dá seu jeito, se vira. Por que você tá me fazendo ficar aqui hoje, hein? Pra falar sobre o que você tá fazendo pra ganhar a volta dos alunos. Você podia só ter me perguntado na escola mesmo. Deve ter mais alguma coisa que você quer. Bom, eu queria conversar com você sobre quando você fica daquele outro jeito. Tá bem. Você parece aqueles personagens de anime. Não me compara assim, diferente deles, eu sou de verdade. Tá, desculpa. Então, você planeja distribuir doces pros alunos. Eu já disse que é só uma ideia, eu ainda tô pensando. não é uma ideia ruim. O que você quer me perguntando isso, hein? Só me faz desistir logo. E eu disse que eu não vou. Eu posso ir pra casa? Eu já te contei tudo. Não, você vai passar a noite, eu quero saber mais sobre a sua espécie. Mas eu vou pegar algo pra beber primeiro, você quer algo em específico? Um copo de água tá ótimo. Onde você encontrou isso? No quarto do lado. Não encosta. Desculpa. Tudo bem, é que é realmente muito importante pra mim. Você sabe tocar guitarra? Sei, eu não sou profissional, mas fiz algumas aulas. Mas eu parei... Você pode me mostrar? Tá, mas só um pouco. O que você achou? nada mal. Obrigado, eu acho. Isso foi um pouco estranho. É, foi. Nossa, eu esqueci completamente, mas eu tenho que te dar uma coisa. O que é? Um colar. Eu achei que ficaria bem em você. Nem tenta, eu não vou usar isso. Eu sabia que tinha algo por trás disso tudo. É sério? Eu só queria que você experimentasse. Então experimenta primeiro, vai ser muito melhor. Seu danadinho. Não me chama disso. Eu só quero ver como é que fica. Nada demais. Mãe, espera. Mãe, eu sabia! O Félix é gay! Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti